Se eu pudesse voltar no tempo, uma das coisas que eu faria com certeza seria passar a noite de Natal agarrado no pescoço do meu pai. Meu pai adorava Natal, meu pai curtia muito, ele adorava ver a mesa posta, a mesa farta, ele chegava a ficar bravo se eu demorasse muito para arrumar a mesa, por caramba. Natal para mim tem o cheiro das rabanadas que minha avó passava a tarde inteira fritando, a salada de frutas que meu avô fazia e era tanta fruta que ele chegava a fazer naquela gaveta de guardar legume na geladeira. Daí ninguém comia, chegava no dia seguinte aquilo tudo ia para o lixo e no ano seguinte estava lá se eu orasse descascando abacaxi de novo. Ninguém é eterno, muito menos as lembranças, mas algumas duram mais do que as outras e essa com certeza. A lembrança dos meus natais com meu pai são das coisas mais preciosas que eu faço questão de guardar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí